Tô aqui diretamente da concentração do Flamengo. O Flamengo acabou seu treinamento aí. Rapaziada chegando ali, Maurício chegando. Toda a comissão do Flamengo chegando. E ó, acabou a brincadeira agora, hein? Eu vou falar pra vocês. Ou vão provar tudo o que estão falando ou então que pare o futebol. Deixa eu fazer essa chegada do Flamengo aqui pra mostrar pra vocês que esse papo aqui é longo. Eu acabei de chegar lá do Estádio Alcampim. O Estádio Alcampim parece muito a arena lá de Manaus. Um estádio vazado, dois andares, faz frio. Mas é tranquilo. Bom, gostei. Agora, pra gente que tá aqui, que vai pra lá, vai ter que ser cedo. Porque tem parecido uma marginal Tietê na frente do estádio. Engarrafamento pra tudo quanto é lado que vocês possam imaginar. Olha aqui, os jogadores do Flamengo, na verdade, eles saíram ali, ó. Vocês acompanhando toda essa... toda essa movem... Eles entram por lá, já direto, hein? Esse estádio aqui é um estádio... Não, esse estádio. Esse hotel é um hotel muito preparado pra... pra receber delegações de futebol. Olha aí. Olha aí. Torcedor aqui presente. Os jogadores já passam... Já levantam, já vão pros seus quartos. Naturalmente, é toda uma... Existe toda uma infraestrutura aqui. Pra que eles possam estar... Estar bem, tá tranquilo. Aqui duas horas a menos aí, do que aí no Brasil. Então, vocês conseguem ter uma... Uma boa percepção de como é que as coisas estão por aqui. Olha, gente. Eu vou falar de um assunto agora. Que é um assunto... Ô, meu parceiro. Que veio aí e conseguiu... Falar pra galera. Qual é o teu nome? Imai. Imai? Imai Moranilha. Ah, não conseguiu nada? Claro, não. Não vai pra arrumar contigo. Rapaz, é difícil. Porque tem a entrada ali direto. Você estava aqui, né? Mesmo assim. Vai pro jogo pelo menos, comprou teu ingresso. Eu vou. Botamos dobrado pra esses ingressos aparecerem. Viu quanto a gente paga. Cara, eu acho que umas mil pessoas. E aí, rapaziada aqui? Olha o cabelo do moleque. Qual é o teu nome, bumbay? Dominique. Dominique? E o teu? Luan Calera. Luan Calera. E o teu, meu parceiro? Carlos. Carlinhos. E o teu, meu parceiro? Monique, tá na tia? Ah, sensando o bonde do meu parceiro, que estava aqui. Você falou pro... É, aqui, aqui. É, fronteira, né? Fronteira. Isso, é o que eu falo, Bianca. Vocês vieram em quantos? Quarenta? Nós somos quase quarenta. Mas aqui só está nós, as portas aqui, né? Ah, só está. A gente está aí, no caso, o que eu vou pegar, saindo por ali, né? Rapaz, esse hotel aqui é um dos hotéis mais trainados pra receber delegação. Porque você tem toda uma entrada exclusiva. Você praticamente não vê. Só os caras. Você não vê. Agora, tem jogadores que dá esse envio. Miguel Guerreira, por exemplo, desceu. Então, assim, acontece que o jogador desceu. Mas... Estão animados pra amanhã? Sim, demais. Vamos largar por quanto, nossa liberdade? 3x0. 3x0. E aqui, meus cravos? Quanto vai ser 3x0? Todo mundo... 3x0. Pra você? 3x0. Todo mundo achando 3x0, Mengão. Rapaz, a gente ainda está por aqui. Valeu, valeu. A gente continua dando uma atenção, pessoal presente aqui. Mas, então, deixa eu voltar aqui a falar com vocês sobre um assunto muito sério, cara. Mas é um assunto muito sério mesmo. Que é essa situação da corrupção no futebol. Um assunto que veio tomando página, devagar, aos poucos, ninguém queria falar. E aí tinha que chegar alguém e meter o dedo na ferida. Tinha que chegar alguém e mandar o papo reto. O que é que está acontecendo? O John Testor, do Botafogo, em entrevista ao canal do Medeiros, mandou o papo reto. Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado passar batido. Estamos em uma nova temporada. Temos provas pesadas. 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. desculpe se isso vai criar barulhos, mas tenho provas. Vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Olha, você falar que existe uma suspeita, Ok. Você falar que está desconfiado, Ok. Agora, você afirmar que tem 100% de provas, que parem as máquinas. O campeonato brasileiro não pode nem começar. O campeonato brasileiro não pode nem começar dessa forma. Gente, isso é gravíssimo. Eu vou dizer para vocês, vocês acham que um líder de clube viria à tona contar uma mentira dessa gravidade? num veículo de imprensa? Eu vou ser sincero para vocês. Esse texto, maluco, esse cara não é, compadre. Vou falar para vocês. Para esse cara estar falando com essa certeza, vocês podem ter a confirmação de que realmente ele tem 100% das provas. não é possível. Não tem como a gente fingir que não está vendo. Não é de hoje que nós vivemos sobre essas ameaças. Não é de hoje que nós vivemos sobre essas conversas. A primeira vez que o cara falou, o cara foi levado taxado de maluco. agora o cara volta a dar entrevista, disse que tem 100% de certeza e que está mandando para os procuradores. Eu quero lembrar vocês o seguinte, o cara além de poderoso é americano. E vocês sabem que ninguém investiga como americano no Brasil e no mundo, né, gente? Então, eu não duvido nada desse cara ter ido nos Estados Unidos pago o dinheiro que for para ter botado os melhores detetives para investigar tudo. E aí, meu amigo, investigaram e descobriram. Então, eu vou dizer para vocês, isso é perigosíssimo, isso aí para mim já não é nem mais acusação. Isso para mim já é uma confirmação, porque vocês perceberam que o cara já não acusa mais nada. o cara já chegou falando que é isso e acabou. E que não tem conversinha e que não tem papo, que não tem história. O cara já chegou mandando papo. Doa quem doer, queira quem quiser. Eu realmente vou dizer para vocês, eu estou preocupadíssimo com essa situação. Isso envolve futebol, isso envolve credibilidade, e se envolve a vida de muita gente. Eu sempre falo, não vamos matar a essência do futebol brasileiro. Não vamos acabar com o que temos que é a maior paixão popular do Brasil. Não vamos acabar. Não vamos acabar. Eu vou dizer para você, o Palmeiras, em nota oficial, novamente rebateu a fala de texto, chamando o americano de caricato, dizendo que ele está tentando justificar a perda do título brasileiro de 2023. não, mas agora não tem mais como justificar mais nada. Ou esse cara vai provar que está falando a verdade ou ele vai ser expulso do Brasil, irmão. Vocês têm noção da gravidade dessa denúncia? Vocês têm noção da gravidade dessa denúncia? Isso aí foi uma das coisas mais sérias que eu ouvi e vi nos últimos tempos. vou falar para vocês. Vou falar para vocês. Pode vir. É uma das coisas mais sérias que eu vi nos últimos tempos. Isso vai ter que ser apurado, isso vai ter que ser provado. E olha, coisa séria também, essa situação entre o Landim e o Gabigol, que o Landim mandou o papo e disse o seguinte para a Raíssa Simpliço. Não estamos abrindo mão do Gabriel. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. perda de imagem que terá e se refletirá por toda sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso. Essa palavra aqui é a do presidente Rodolfo Landim uma fala firme que o presidente respondeu em um grupo de WhatsApp com aliados políticos. É realmente é aquilo. O Landim não deixa para depois, né? Vocês já sabem como é que o Landim é. E ele não é de hoje. O Landim já tinha me falado só um tempo. Gustavo, eu não vou renovar pelo que o Gabriel está querendo, não. Eu tenho que ver as condições do Flamengo. Não é o Flamengo que tem que se enquadrar na pedida dele. É a gente que tem que ver se tem orçamento suficiente para realizar o investimento. Não adianta. E não adianta torcedor vir falar comigo qual que é ídolo que você permitiu que ele fosse embora, que é isso? Porque orçamento no Flamengo é coisa séria. O Landim já tinha me falado isso. O Landim já tinha me passado esse papo reto. E agora eu vejo a confirmação do papo. Eu vejo a confirmação da resenha. Realmente é uma situação que salta os olhos. É uma situação importante. E é uma situação que vem no momento conturbado. Gabriel tem o julgamento vindo por aí. enfim, tem muita coisa envolvida ao mesmo tempo. São muitos detalhes numa panela de pressão que está fervendo. Vou dizer para vocês. O bagulho está doido. O negócio está fervendo. O negócio não está simples, não. Nós vamos torcer para que tudo possa dar certo. Para que o Gabriel se encontre no seu melhor da sua forma. Para que o Gabriel consiga brilhar. Para que o Gabriel possa se dar bem. E vamos para dentro nação rubro-negra que amanhã cedo tem mais a oração do choque. que amanhã. E vamos para dentro.